Música Lábia tá chovendo de novo Meu dia sem você não tem sol Lábia é minha noite, sem você não tem lua Choro pelos cantos da casa, saudade sua Lábia era pra ser diferente Mas o destino quis ter que ser com a gente Mas na virada do mundo as coisas podem mudar E nunca pode ser amanhã Lábia, duas coisas ainda estão no mesmo lugar Lábia, sem você meu coração tá vazio Tá chovendo lá fora, aqui faz tanto frio Lábia, sem você a minha estrela não brilha Tô andando perdido com a vida vazia Lábia era pra ser diferente Mas o destino quis ter que ser com a gente Mas na virada do mundo as coisas podem mudar E nunca pode ser amanhã Lábia, duas coisas ainda estão no mesmo lugar Então Flábia, pode voltar Música 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 Música